Graziella, boa tarde, tudo bem? Tudo bem, e você Solange? Tudo bem, graças a Deus. Magistral, farma, sempre preocupada com saúde, remédio de manipulação, é só trazer a receitinha aqui, né Graziella? Isso, só trazer a receita médica que a gente manipula pra vocês. E se a pessoa quiser vir, entrega também, mas se a pessoa quiser vir só uma vez, manda a foto da receita. Isso, manda a foto via WhatsApp, e aí a gente vai estar avaliando pra manipular. Hoje nós vamos falar de colágeno. Isso, nós vamos falar sobre o colágeno, que existem vários tipos de colágeno, e aqui na Magistral Farma nós temos duas opções de colágeno. Uma em forma de verissol, que é o original mesmo, verissol, que é pra cabelo, pele e unha, e temos também o colágeno pras articulações. Eu falo assim que, gente, virou moda, né, o colágeno, ou é que realmente, é claro que ela vai falar que é muito bom, né, que é muito bom, porque a maioria das pessoas hoje tomam, né Graziella? Exatamente, a maioria das pessoas tomam verissol pra cuidar da pele, né? E o resultado é muito bom. Exatamente. Deixa eu te perguntar antes da gente mostrar, o colágeno é pro resto da vida que a gente tem que tomar? Sim, ele é muito bom, porque conforme a gente vai envelhecendo, a nossa pele vai perdendo, né, o colágeno. Então ele vai fazendo essa reposição. Ah, tá, então assim, não tem uma idade de quando tem que começar a tomar, não. 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 Aqui nós temos, vem aqui comigo, ó, eu quero até mostrar pra você, esse daqui, o que que seria? Esse é o shot de verissol com ácido hialurônico, é uma dose diária que a pessoa toma um flaconete desse ao dia. Um flaconete, né? E esse pra quem não gosta de tomar, gosta de uma goma, né? Isso, esse é a goma de colágeno também, é uma ao dia, e uma goma ao dia também, pra pele, cabelo e unha. E esses daqui? Esse é o colágeno skin também, que é pra cabelo, pele e unha, sem sabor. E é uma medida? Isso, uma medida que já vem dentro, e ele também tem biotina, silício e vitamina C, tudo que a nossa pele precisa. E aqui nós temos também, né, chá e suco. Qual tipo de colágeno seria esse? Também é o colágeno verissol, só que ele é em forma de chá e suco. E também tem vários princípios ativos, que nem o machá, que ajuda no emagrecimento, o chá branco com lixia, o chá verde com limão. E eles são muito, muito bons. E eu sei também que tem colágeno pra articulação, né? Porque eu falo assim, vai pegando uma idade, vai tendo dor em tudo, né? E isso é muito bom. Isso, esse tem o colágeno duoflex, que a gente, que é um sachezinho, ele já vem também, toma um sachê ao dia, pras articulações. E é muito bom mesmo, porque eu falo assim, eu mesmo falo pra você, eu tenho uma dor no joelho, então tem que tomar. Tem que tomar. Porque eu tô tomando, e você sabe que resolve, sabe? É muito bom. Às vezes você vai falar assim, nossa, mas eu vou gastar com isso. É necessário, né, Graziella? Exatamente. A gente tem que cuidar da nossa saúde. Porque se a gente não cuidar bem, se você não se preocupar com você, não é outro que vai pintar. Exatamente. E Magistral Farma, fica em que rua aqui? Rua Rangel Pestana, número 124. Olha, eu quero até que a história mostra, né? Tão até montando a árvore de Natal. É um lugar assim, bem de esquina, todinha de vidro. É fácil a localização dela, né, Gra? É muito fácil encontrar. E sem falar que aqui na Magistral Farma, nós temos estacionamento próprio. Isso hoje é muito importante, né? É muito importante. Você vai num lugar, você não acha estacionamento, você vai embora. Desiste. Então vem pra cá, vem aqui pra Magistral Farma.